Vamos! Vamoos! E o Valso é? Olha que o Valso fica mightquese aqui, ó. Olha que a melão do beijo, ó. Vamoia? Para ir, ó, este que faz um filo de marido. Vamoia? Não pode ficar a frente! Vamoia! 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 Pra onde vierás? Vamoia! Ó, vamoia! Pronto! Eu já sabia! Ah pá, salve aí! É que calar, pô! Passa! Têm quatro horas para fazer! Vamoia... Vamoia. É! Isto é só para mostrar que ele dá em forma. Estou a filmar o making of. Não, não acendeu. Vês a correr e deitas-te aqui, à nossa frente. Não tem dedos. É para tirar a sensibilidade. Vais uma! 5, já vais em 5. Não sei porquê, mas acho que ali o Luís não vai aparecer. Não é aí para carregar, ele não botou!